A gente não fez suficiente e o time tá em decadência. O time do Bahia que tava lá em cima venceu a Copa do Brasil, agora tá na zona do rebaixamento da Série A. Mas essa situação pode começar a mudar a partir de hoje porque temos a abertura da janela. E já teremos a chegada de Yuri Alberto, Bruno Henrique, Marcelo e Jean Lucas. Chaves, Matheus, Bahia, Vitor Jacaré e Vitor Hugo vão se despedir. Além do centroavante Everton que vai pro Bochum. E que aliás perdeu uma quantidade absurda de gols no último jogo contra o Botafogo. O time inteiro no último episódio não jogou bem, perdemos muitas chances. Mas hoje, véi, é pra mudar a história. O último jogo antes da abertura da janela será agora contra o Grêmio. Depois com a chegada dos novos reforços, duas semanas, três semanas inteiras pra treinar forte. Teremos o Juventude, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Temos aí o Juba muito cansado. Vou improvisar o Ademir naquela ponta esquerda. É o que tá tendo. Cittadini também tá muito mal cansado ali. E a gente mete o Rezende que é um volante ali pra marcar mais forte. De restante, essa é a formação. E se não der bom, com a chegada dos novos reforços, a gente vai fazer uma mudança drástica aí na formação do time. E se você tá curtindo a série e vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vire membro pra ter acesso antecipado aos novos episódios e todos os vídeos que rolam aqui no Geração Gamer 1. Promoção tá acabando de apenas R$ 1,99, hein? E esse aqui é o Gogol's Patch, o melhor patch do mercado pra PES 2021. 100% revitalizado. Todos os gráficos em 4K. Lindão demais. Várias cutscenes bem interessantes. Uniformes, faces de todos os jogadores. Tudo 100% atualizado constantemente a toda semana. Então não dá mole. Link na descrição e no comentário fixado. E ainda tem também a opção de option file pra quem não tem PC pra jogar o patch. Tem um option file pra Playstation 4 e PS5. Já tem bola lá no pé do Ademir. Boa reposição, hein? Recebe o caule. Dele pro Everaldo. Aparou pro Ribeiro. Everton Ribeiro. Escora pro Biel. Vem levantamento. O Everaldo ia fazer. Ui, o Jeromel tirou, cara. Mas chegamos bem. Resposta agora do Grêmio no contra-ataque. Vamos lá, Cano. Nossa, o Cano é uma lesma. É uma lesma, mano. Ah, o que eu vou fazer, mano? O zagueiro é uma lesma. Cobrança na área. Perigosa. O Grêmio que é o segundo. Tão martelando, mas a gente tem futebol. O time vai encaixar, mano. A gente vai voltar a jogar bem como jogamos na Copa do Brasil e vencemos. Everton Ribeiro. Encaixa aí o contra-ataque. Toca pro Everaldo. Esperou. Deixou no Biel. É pra bater Biel. Caiu. Foi falta. Jonathan Robert. 2x0. Os dois, mano. Os dois gols em contra-ataque do Grêmio. Olha só esse. Ah, eu vou te falar, mano. Eu vou te falar. Everton Ribeiro. Boa bola pro Biel. Rola pra trás. Rolou pra fazer. Everaldo. O zagueiro tira antes de chegar no pé dele. Tem bola. Vamos lá, Biel. Tem a aproximação aí do Everton Ribeiro. Meteu ela por cima pro Miteiro. Ah, velho. O zagueiro mergulhou, não tirou. E o cara não pega. Bola com o Grêmio. Vamos lá, marcação. Chega chegando. Vai de contra-ataque, mano. Acerta esse contra-ataque. Vem comigo. Toma, Biel. Everaldo dispara. O Biel tá marcado também. Lateral é nosso. Não deixa nem sair. Boa, moleque. Vai, vai, Biel. Passa, cara. Ele não vai, mano. O cara não faz o corredor. Acaba o jogo. 2x0 pro Grêmio. Mais uma partida apática do nosso time aí no campeonato. E tá aí a janela de transferências aberta. O Bruno Henrique chegou. O Yuri Alberto e grandes outros jogadores. O Gianluca ali pra dar uma ajuda. E o Marcelo pra lateral esquerda. A gente tá reforçando literalmente 2 da defesa, 2 do ataque. Vamos ver aí também o meio campo se vai precisar de mais alguma coisa. Vamos finalmente dar número 8 aí pro Cauli, né? E deixa o Iago aí com a 20. Já dei a 27 pro Bruno Henrique. Vou dar a 9 pro Yuri Alberto. Gianluca pra jogar ali no meio. De repente, velho. Eu vou botar ele de titular. Deixar o Cittadino no banco. Vou dar a número 5 pro cara. Tô ligado que o Marcelo usava a 12 e sempre curtiu. Mas vai usar a número 6 aqui no Bahia. Se liga como vamos jogar, né? 82 de espírito. Yuri ali de centroavante. Bruno Henrique na esquerda. Marcelo de lateral esquerdo. Cittadino e Itali. Cara, o Gianluca 78, hein, mano? Vou jogar com ele. É um time ofensivo. Mas se der ruim realmente, eu vou ter que começar a pensar em botar realmente um volante de origem aí pra ajudar a defesa. Mas vamos ver se vai funcionar dessa forma. Ainda temos que buscar um zagueiro. Vendi aí o Vitor Hugo que saiu na vida real. Temos o Danilo Fernandes de goleiro. Mas nem vou mexer, né? Vamos deixar nesse esquema. No futuro a gente pode ver um novo goleiro. Danilo, interrompe as negociações. Eu vou renovar o contrato com ele pra ficar tranquilo aí, suave. O Juba também. Vamos renovar o contrato. E o Biel também, né? Outro jogador aí do ataque. Arena Fonte Nova. Rapaziada, começou uma nova história. Depois do título aí da Copa do Brasil, a gente se perdeu no Brasileiro. Mas contratamos uma penca de jogadores. Vamos buscar ainda mais. Vamos dar um reforço. Mas se o time não vencer esse jogo contra o Juventude, aí a gente vai mudar totalmente o esquema. A maneira de jogo. Vou botar o Bahia diferenciado. Tem jogada. Aí que tapa no caule. Já aparece Yuri Alberto esperando essa bola. Sobrou foi aí pro Everton Ribeiro. Meteiro toca pro Bruno Henrique. Passou o Biel. Ajeitou. Deu de fora. Chute do caule. Cara, eu imaginava que saía forte e saiu fraquinho. Alan Ruschel já perdeu. Desarmado deu mole. Vacilou. Vamos pro contra-ataque. Lançamento pro Yuri Alberto. Que bola foi essa? Mas o domínio... Ah, não. O domínio do Yuri Alberto. Ah, o domínio dele me mata. Perdeu esse lance de ouro, véi. Vai mais uma com o Yuri. Agora ele domina bem. Cavou. Cavou forte pro Biel. Marcelo recupera essa pro Bahia. Vamos dar um gás. Esticou ela pro Yuri. Protegeu. Ajeitou. Bateu. Bateu pra fora. Mas pelo menos conseguiu dominar e girar, né? Bola do Juventude. Jadson pro Hildo. Gol do Juventude. 1x0. Yuri Alberto. Traz ela pro Bruno Henrique. Tabelinha funciona. Yuri Alberto. Pega o goleiro. A sobra era nossa. Olha que ladrão esse juiz, véi. O sobra próximo ali da grande área. Ele poderia ter deixado a sequência. Ele terminou o primeiro tempo. Segunda etapa já tá rolando. Vem dominando ali o caule. Errou. Gianluca conserta. Yuri Alberto. Olha o Bruno Henrique passando. Yuri puxou pra perna. Isso. Palma o goleiro. Yuri Alberto tá procurando, véi. Tá tentando voltar os tempos que ele jogava bem no Inter. E quando chegou no Corinthians, ele tava jogando bem, né? Depois parou de jogar. É escanteio. Vamos lá. Na cobrança. Bola pro Biel. Tirou a defesa. O Marcelo vai pegar essa, hein? Marcelão. Boa, moleque. Everton Ribeiro. Toca. Tabela. Biel. Limpou. Bate. E o goleiro defende. Bruno Henrique. Boa, garoto. Vai, BH. O caule. Recebe. Devolve. Bruno. Bruno pro Biel. 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 Yuri. Yuri perdeu. Perdeu, mano. Perdeu, rapaziada. Vamos tomar água. Tá muito real esse pet. Tá muito real. Yuri Alberto perdendo o gol na cara do goleiro. É muito real. É o gol gospete. Segura o monstro. Aí, mano. No pé dele, véi. De frente pro goleiro. Agora é ataque total, véi. Ataque total mesmo. Vamos lá, Cauli. Adiantou ela pro Bruno Henrique. Dá pra puxar o contra-ataque. Olha o Bruno Henrique. Passadas largas. Tem a opção do Cuesta. Bola pra ele. Cuesta. Mas os goleiros estão de hack também, mano. Meu Deus do céu. Ah, vem o Bahia novamente. Bruno Henrique. Yuri Alberto. Bruno Henrique. Yuri. Pra fora, mano. Do céu. Caraca, véi. Cês tão vendo, mano. Eu tô fazendo tudo certo. Mas o Yuri Alberto perdeu mais um gol na cara do goleiro. Parece bizarro, mano. Parece algo sobrenatural. Mas é a realidade imitando o jogo. Imitando a realidade. O time tá cansadaço, mano. Vai, Léo Cittadini. Iago. Vamos botar os caras ali no meio pra jogar de meia atacante mesmo. Vou botar o Everaldo. Tirar o Yuri Alberto. Não tem condição. Vou botar o Juba também no lugar do Bruno Henrique cansado. Marcelo já foi, né? Vamos, Rian Carlos também. Alterações importantes. Cinco no total pra ter o time com fôlego novo. Léo Cittadini. Olha só o contra-ataque que a gente arrumou. Bola pro Everaldo. Mascou na defesa. Bola adiantada. Juba. Biel tá passando. Dominou. Agora pra fazer. Finalmente, mano. Finalmente. É gol do Bahia. Gol de Biel. Só vai. Só vai, moleque. Pelo amor de Deus, cara. Quantas chances a gente criou. O time tá no caminho certo. Tá criando. Só que pelo amor, né? Pelo amor de Yuri Alberto. Perdendo três inacreditáveis ali. Podemos ter o último ataque do jogo. É geral se mandando pra frente. Vamos lá, Bahia. Acredita nessa virada. Olha o Cuesta. Bola pro Biel. Dominou. Bateu. Guardou. Biel de novo. Gol do Bahia. Bahia. É de Biel. Camisa sete. Vai, mano. Vai. A gente se mandou pro ataque. O Cuesta acertou o passe. O Biel dominou e guardou. Caraca, mano. A gente não poderia perder ponto realmente nesse jogo. Quantidade de criação de jogadas foi impressionante. Vamos ver aí nas sequências se a gente consegue dar uma acertada melhor nesse time. Mas vencemos. Voltamos a vencer. E essa vitória já nos tira aí da zona do rebaixamento. Estamos a uma posição de momento. 17 pontos. Vamos começar a olhar pra frente. Porque estamos só nove. Só nove do líder do campeonato. Se conseguir encaixar esse elenco, a gente briga ainda. Tem muita rodada. E agora um duelo ainda mais difícil. Bem mais complicado. Tentar vencer o São Paulo no pleno Morumbi lotado. Mas bora ver, né? Yuri Alberto. Dei mais uma chance aí pra ele começar de titular. Vamos ver se ele vai caprichar e vai desencantar nesse elenco. Bola dominada aí. Vamos no meio. Acho BH. Já inverte essa no Gilberto. Time dá uma boa saída. Aí, Miteiro. Everton Ribeiro pro Everton. Os caras entrosados aí dos tempos de Flamengo. Marcelo na linha de fundo. Caprichou. Olhou. Cruzou. Tira a defesa do São Paulo. Vamos inverter essa jogada. Tá lá no Gilberto. Só escorar aí pro Everton Ribeiro. Chamou o Caule. Tem tabelinha? Tem. Sim, senhor. Everton Ribeiro! Gol do Bahia de Everton. Vai que vai, mano. Pode ser o início de uma boa arrancada aí no campeonato. Se liga na tabela. Miteiro e Caule. Deu um espacinho, mano. O Lucas já tava chegando pra marcar. E emendei pro gol e o Everton guardou. Só vai. Boa, Caule. Tem passagem do Bruno Henrique. BH pediu. Bola volta. Não saiu não, hein. Aí o Rafinha marcando. Bruno Henrique traz ela pro Caule. Do Caule pro Biel. Caldo Biel na boa pro Yuri. Zagueiro tirou ali com um toquezinho. Voltou mais uma. Vamos abrir o jogo. Marcelo. A gente vai jogando bem. Linha de fundo. Caprichou. Yuri Alberto não acerta. Bruno Henrique. Pra fora. Tamo jogando bem. Gilberto. Vamos lá. Marca fim. Nossa. Tomou drible. Aí pediu. Defesaça. Salva de novo. Podemos ter o contra-ataque. Vamos encaixar essa parada. Vamos meter bola na rede. Jean Lucas pro Yuri. Do Yuri pro Biel. Já tá o Jean passando. Já tem o Bruno Henrique pedindo. Bola não chega pra ele. Só vem. BH. Escorou. Pro Marcelo. Posição legal. Cruzamento. Vem. Perde o gol Biel. Cruzamento perfeito do Marcelo. Aí bola na sobra. O Caule experimenta. Aí o goleiro encaixa. Vamos lá, Caule. Boa no Biel. Aí o Yuri. Pode caprichar. Tentou. Mandou. Tabelinha. Funciona. É agora. É agora. Cutuca ali pro Yuri Alberto. Desencantou. Gol do Bahia. Gol de Yuri Alberto. Só vai. Rogério Senna comemorando. E a pegada é essa. No domínio de tabelinha. Se liga, rapaziada. Ele pediu. Ele dominou. E acredite. Yuri Alberto faz um gol. Aí o Pablo Maia. De longe passou ventando. Na verdade o Marcos Felipe que defendeu, né? Já teve escanteio cobrado aí pro São Paulo. Patrick tentando um espaço pro Pablo Maia. O rei de maneira, né? Balança que é uma beleza. Mas quando é contra a gente não é bom de ver, não. Tá acabando o jogo. São Paulo na pressão. Estão se mandando. E a gente doidinho pra pegar um contra-ataque maneiro. Lucas Moura. Bola dividida. Não dá pra sair com o zagueiro aí não, ó. Senão ele mete lançamento. Bora recuar essa pro Marcos Felipe. Ter tranquilidade agora. Acertar essa saída de jogo. Só vamos. Já aparece ali o Bruno Henrique. BH 27. Dele pro Cauli. Do Cauli pro Yuri. Aí mata a jogada quando chega no Yuri Alberto. Vai acabar o jogo, hein? Marcelo chegando firme. São Paulo tentando a pressão. Bola ali. Marcelo recupera a bica pra frente. Segunda vitória seguida. E que vitória, hein? Fora de casa e Yuri Alberto sendo eleito o craque do jogo. Só que olha só a sacanagem que temos agora, rapaziada. Vamos pegar o líder com 29, o Galo. Temos o Marcelo seta pra baixo. 5% de rendimento. O Yuri Alberto e o Biel também. Vou ter que mexer os três. Vai o Ademir. Vai o Everaldo. E vamos colocar o Rian Carlos ali. Só o Bruno Henrique dos contratados que tá em campo junto com o Gian Lucas. É, nessa pegada jogando em casa, se a gente vencer, A gente fica a 6 pontos da liderança. Eu sempre tô falando. Esse é o campeonato mais disputado da história. E o nosso objetivo aqui, se não for título, é não ser rebaixado. Já que estamos na próxima Libertadores por termos vencido a Copa do Brasil. Já tem bola aí com o Gilberto. Já vamos tocar por cima. Domina. Toca ali. Na entrada da área pro Bruno Henrique. Tentou de cobertura. O Everson tava adiantado. Aí o Miteiro vem pra cobrança. Meteu essa. Sobe alto o Gian Lucas. Não achou nada. Sobra pro Caule. Pode cruzar, hein. Tem passagem ali do Rian. Dominou. Olhou. Cruzou. Tira o Everson. Volta na entrada da área. O Miteiro chuta muito bem. Bateu. Explodiu. Na defesa do Galo. Sobra com a gente. O Everaldo perde. Vamos lá, Gian Lucas. Carregando essa. Tocando pro Caule. Dele pro passe. Ademir. Reveral. Reveral do Bruno Henrique. Pegou, Everson. Time melhorou pra caramba. Vai. Segura nós que a gente vai buscar essa parada. Vamos pra cima. Aí o Miteiro. Domina mais uma. Mano. Estava Scarpa. Desarmado pelo Gian Lucas. Adiantou no Ademir. Bruno Henrique tá disparando. Só que ali não adianta nem lançar agora. Vamos lá. BH. Protege. Já abre o jogo na direita. Tá o Gilberto. Cadê o Biel? Biel não tá ali, né, cara? Tá o outro jogador que a gente substituiu. Bora pro Gilberto. Caprichou. Guardou. Everaldo. Gol. Do Bahia. Só vai. Do Bahia. Do Bahia, Luiz Roberto. 1 a 0. Dá uma ligada nessa jogada. Vem de tabela. Vem maneira. E ele caprichou. Caprichou. E o Everaldo guardou. Aí olha só, mano. Desarme do Galo lá no ataque. O Fux já lançou o Mariano. Mariano adiantou. Aí dominou o Hulk. E soltou um foguete pra empatar o jogo. Aí o segundo tempo tá rolando. Pavão vem. A gente vai começar a ficar mais ofensivo se pá, hein, mano. Mas não tô querendo arriscar tanto porque é o líder do campeonato. Cruzamento pro Hulk. Virou o Galo, mano. Virou o Galo. Hulk de cabeça. Bora botar o time um pouco mais ofensivo e buscar esse empate. Não vamos desistir. Everaldo pro BH. Já aparece o Rian. BH fez a fatiada ali. Só rolar pra trás. A gente tentou. Bota no caule. Dele pro Miteiro. Vamos lá. Everton Ribeiro. Espalmou, mano. Sobra ainda com o Gilberto. Na entrada da área tem o Everton Ribeiro. Prepara. Rola pro caule. Pro caule. Em cima do Everaldo. O Everaldo deu uma de zagueiro, mano. Ele tirou o gol do caule. Olha só, rapaziada. Vou te falar, irmão. Dá uma ligada nesse chute. Essa bola era na rede. Sem dúvidas. O Everton tava lá no outro canto. Bruno Henrique. Vamos lá. Vamos lá. Galô. Deixa a gente empatar essa bagaça. Bola pro Ademir. Ajeitou. Em cima do Everson. Ai, mano do céu, cara. Ai, é difícil, velho. É difícil. Olha só o Hulk passando. Dominando. E fazendo. 3x1 pro Galo. Aí, Everaldo dominou. Rolou pra fazer. Ademir perdeu. Ademir não. O Jean Lucas. Sei lá quem, mano. Só sei que perdeu essa chance de ouro. Vamos lá, Yuri Alberto, cara. O Juba. Tirar o Bruno Henrique cansado. Vamos de Biel. Mesmo seta pra baixo dos caras. É o que tem. Vou meter o Iago ali também. E, cara, o Tassiano, velho. Vamos tirar os dois meias atacantes. Colocar dois meias de ligação que podem jogar como meia atacante. Vamos dominar essa. Toca na boa pra fazer. Cano. Cano. Deu espaço o Galo. E a gente faz o segundo gol. Só vai, rapaziada. É gol do Bahia. Aquele pique, mano. Olha só como deixaram o Cano sozinho. A gente meteu o Márcia também, né? Botou o time totalmente ofensivo. E a gente se mandou, né, cara? Pra tentar o golzinho do empate ali. Ih, mas olha só. Gol do Galo. 4x2. Já dispara ali o Biel. Vamos lá, cara. Mete em marcha. Rola essa pro meio. Yuri Alberto! Yuri Alberto! Diminui 4x3. Que jogaço, mano. Que jogaço. Pelo amor de Deus. Sinceramente, hein? Décima sétima rodada. Agora o Galo abriu 12 na frente. A gente ainda tá ameaçado de rebaixamento ali na última posição. São fora da zona. Mas o time melhorou pra caramba, véi. Contra o Galo aí, a gente chegou a tá vencendo. Tomou a virada. Chegou a ficar próximo no 4x3. Mas é isso, né, véi. Essa é a pegada. Temos oferta aí pra treinar seleções, hein. Mas não é a do Brasil. Então vamos recusar todas. Quem sabe do Brasil pra gente jogar a Copa do Mundo. Vocês querem? Comenta aí embaixo. Próximo episódio. A gente vai continuar a melhorar o time. O time hoje já teve uma evolução gigantesca do último vídeo. O time fazendo gol. Tomamos muito. A gente tem que dar uma geral nessa defesa também. De repente buscar mais um zagueiro que temos que ter no elenco. E pode ser até um pra ser titular. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Esse é o Gogos Patch. Link na descrição e no comentário fixado. Também tem a versão de option file. Pra quem não tem um PC gamer pra rodar o patch. Tem pra Playstation 4 e Playstation 5. Tchau. Tchau.